pergunta para esse bolo pega logo o pano de mesa tá aqui em cima que é esse o formato que a gente quer você tá maluco cara eu peguei quatro cores quatro cores ó ó dá uma olhada primeiro eu vou pelas borginhas borda no rosa ficasse em ação agora bora meu picasso aqui agora não rosa no rosa vai no rosa vai ver a obra de arte que vai ter isso aqui ó meu Deus só que é uma toalha de mesa bode mas relaxa acho que vai valer a pena que esse bolo eu vou dar ele para você hoje dá para mim eu quero meu aniversário mas só ficar bonito café fica para mim tá perfeito você é um cara gente boa vamos ir para a segunda cor tá quase canalizando aqui ó ó perfeito tá bonito tá bonito dá uma olhada agora o toque que vai ficar agora aqui pedro no amarelo né isso vai no meio amarelo no meio ó fazendo um retângulo você já viu alguém fazendo isso aqui é corante comestível pedro em spray ó isso é novo eu nunca vi não hein mas pode comer meu isso aí não é não é não é não é não é color marcos não souvenir isso aqui se eu passar mal ó ó ó ó vamos concluir aqui ó tá ficando bonito aqui se dá para sua família também hoje fala que o aniversário da vida hoje é aniversário da vida da vida né que que isso vamos para terceira cor agora vem comigo qual que é ó agora vai ser o verde verde nada Violeta 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 roxo roxo põe mostrar tem mais coisa vamos passar o verde tem o verde não vamos ao verde exatamente tem que ir na borda tá bonito velho tá bonito agora o verde dos lados ó taca escuta o cheiro ó ó vai ter um cheiro gostoso aqui em bolo né tem é bolo mesmo né medicola aqui ó tá chegando no final do vídeo pedro metálico vambora cara tá bonito aqui por cima só falta esse lado aqui eu vou mostrar para você mas tá bonito esse é o problema esse é o medo que eu tenho beleza olha beleza você tá doido olha isso parece que é um negócio comestível né mas parece mas parece mesmo chegou a hora de mostrar velho chega você vai só faz essa parte só faz essa parte aí ó sem dó sem dó e aí a gente vai mostrar o resultado que é maravilhoso vamos embora ó abra abra de sésamo puxa vem comigo vem comigo puxou tira essa a toalha mano do céu você não tem noção ficou bonito olha você tá doido meu Deus Deus do céu mano olha o desenho da flor que bizarro mano tecnológico entendeu você tá doido olha que absurdo você tá doido olha o corte dele mano maravilhoso colocou no prato aqui olha esse chocolate sensacional mano que cor bonita olha isso eu quero esse pedaço é meu e aí e aí e aí e aí e aí